O Nabaguá Coisa linda aqui Coisa linda aqui Ela vai sair da água E é grande É grande Agora ela vai ficar valente Tá vendo aqui Tem uns bêbados aqui também As onças não iam correr Mas correu por causa desses bêbados A onça correu Volta A outra volta A outra volta O Zé O Zé O Zé Vai pular em cima O Zé Muito perto de mais O Zé 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 É a onça que a gente vê hoje aqui no Cuiabá Mas tem, meu Deus, como tem onça Coisa linda